Foi uma ocorrência que deu entrada através do 190, informando sobre um veículo que havia sido danificado. As informações levantadas do local é que a ex-convivente do proprietário do veículo, não satisfeita com o término, produziu dano em seu veículo, deixando ele bastante danificado. E foi registrada a ocorrência para dar continuidade na Polícia Judiciária Civil. E como foram as ocorrências em geral no final de semana aqui no nosso município? Tivemos poucas ocorrências registradas, a cidade em índices de crime está bem controlado. Nós tivemos alguns acidentes de trânsito, então nesse momento agora de festividades que nós entraremos nessa semana, é importante que as pessoas tomem mais cuidado nos cruzamentos, prestem mais atenção, pratique mais a direção defensiva, porque nós teremos aqui bastante pessoas, bastante veículos de fora da cidade e o trânsito deve ficar um pouquinho mais apertado. E a Polícia Militar vai contar com reforços também para essas festividades? Sim, nós contaremos com reforços do 4º Comando Regional, 15º Batalhão de Autaraguaia, a Cavalaria estará aqui presente também, e com toda a estrutura. Nós temos aqui na cidade decibelímetro, etilômetro, temos também os talonários eletrônicos, então a parte de trânsito também será feita. E aquela dica que a gente sempre traz, né? Álcool e volante não combinam de forma alguma. Sim, as pessoas que pretendem ingerir bebida alcoólica, ou vá de carona, ou vá a pé, ou de motorista de aplicativo.